Música Antes que eu falei do Tottenham, de Bale, de Alex Morgan, pra falar, inclusive, que eu adoro o correspondente Premier, que a gente também vai falar do projeto, pra falar do Bale, o que é que você achou dessa chegada do Bale no Tottenham? Esse retorno, na verdade, né? Porque ele já tinha feito muito sucesso lá, era um prodígio, chegou no Real Madrid com uma contratação mais cara do mundo, começou como lateral, foi indo pra meia, de repente começou a bater pauta, fazer tudo, pintou e bordou na Liga dos Campeões pelo Tottenham, foi pro Real Madrid, ganhou tudo que podia, no final deu uma, ficou meio assim, ele e o Real Madrid, ele já não queria mais, o Real Madrid também não queria mais ele, ele era um salário altíssimo, não sei, que no final ele retornou pro Tottenham. O que é que você imagina dessa volta de Bale pro Tottenham? A expectativa é alta, como é que tá aí na Inglaterra? Então, Danilo, realmente a expectativa foi grande pros torcedores do Spurs, né? A gente até gravou hoje o correspondente Premier, ele falou bastante sobre isso, porque a sensação é a seguinte, é óbvio que se tem um lugar pro Garth Bale se recuperar, voltar a ser um protagonista do futebol europeu, esse lugar é o Tottenham, pela identificação toda que ele tem com o clube e com a torcida. Mas é muito difícil saber o que esperar dele, né? Porque ele ficou, faz tempo que a gente não vê o Bale jogando mesmo, né? Então a situação dele no Madrid foi muito esquisita, no Real Madrid, chegou com toda a pompa e circunstância, teve períodos muito bons pelo clube, foi decisivo em momentos históricos do Real Madrid, não tem como questionar isso, mas depois também criou uma certa, eu não sei, uma relação ali que tava difícil de entender o que tava acontecendo dele com o Zidane, e aí ele também ficou meio apático. Eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista com ele lá em Madrid, um tempo atrás, e até conto o bastidor pra vocês, na época eu tava trabalhando na 4Fortune, então isso deve fazer uns dois anos e meio, mais ou menos. E eu tinha ido a Madrid pra gravar com o Benzema e com o Marcelo. E aí, chegou na hora, não deu certo nem com o Benzema, nem com o Marcelo. E tinha, imagina, tinha saído a equipe de Londres, a gente tinha ido pra lá e tal, o dia inteiro esperando, e aí no fim, o pessoal da Adidas, que era uma gravação da Adidas, virou pra gente e falou assim, ai, mil desculpas, não vai dar pra gravar com o Marcelo. Ah, a gente pode tentar trazer outro jogador, difícil, né? Porque a gente veio aqui pra fazer uma gravação e aí vai fazer outra e tal. Eles disseram, não, a gente tenta achar algum alguém pra entrar no lugar deles e tal. Ah, será que serve o Bale? Foi nesse nível, sabe? Então isso mostra como o cara tava desprestigiado lá. Como assim? Tipo, ai, serve o Bale, entendeu? Tipo, tinha que ser um negócio, não. Porra, a gente tem o Garf Bale pra vocês aqui, entendeu? Dez minutos, hein? Não, mas foi tipo, ai, tá faltando aí. Ah, não dá pra trazer o Marcelo, não dá pra trazer o Benzema e a gente vai trazer o Bale. Serve. E no fim, eu falei, porra, óbvio que serve, né? Tá de brincadeira? E aí fiz a entrevista e ele foi muito simpático e tudo, mas dava pra notar que ele tava vivendo outra realidade, entendeu? Ele tava cansado, tava de saco cheio, não dá pra saber o que aconteceu de fato, não sei, mas houve um choque ali dele com o clube e no fim ficou claramente ele ali, bom, eu tenho meu salário gigante aqui, vou ficar encostado, mano. Se vocês querem me encostar, me encostem, né? E agora ele volta pra cá com uma expectativa grande da torcida do Spurs, mas a média, aqui o pessoal na média não sabe o que esperar. Porque faz tempo que a gente não vê e hoje o Bale não chega aqui pra ser um dos principais nomes nem dentro do time dele, né? Dentro do time dele tem muita gente antes dele e hoje que já tá brilhando. O Son, o Harry Kane, né? Então tem outros nomes que são protagonistas lá. Isso vai ser interessante de ver como ele se adapta dentro desse cenário no Tottenham. Inclusive, como vai ser a relação com o próprio José Mourinho, que a gente sabe que se não complica uma cartilha dele, a situação fica meio complicada. Ele não costuma abaixar a cabeça pra nenhum jogador, não é verdade? Exatamente. Se tem um cara que não abaixa a cabeça pra jogador, ele sai do clube, mas não abaixa a cabeça pra jogador, né? Então vai ser uma relação interessante. Mas eu também acho que ele tá vindo em baixa. Ele sabe disso, né? Ainda mais que ganhe um salário muito alto, que seja estrela, ele tá vindo em baixa. Então ele também tem que se provar. Ele tem que se mostrar aqui, de novo, embora seja um jogador tão badalado. Ele sabe que se não for bem no Tottenham, qual que é o próximo destino dele, né? Então acho que tudo isso pesa. O problema é que muita gente, o Renato Senizzi, por exemplo, meu companheiro do correspondente Spremer, não aguenta mais ver o Mourinho. Porque o Tottenham, ainda que tenha tido uma atuação muito boa, um resultado muito bom na última rodada, é um time que tá com dificuldades, né? Você não consegue identificar o jogo do Tottenham até hoje. Então a gente não sabe também quanto tempo o Mourinho vai ficar lá, qual vai ser o desenrolado dessa história toda, né? Mas eu espero que as coisas deem certo pro Tottenham, porque é um time muito importante. O estádio deles é espetacular. A equipe feminina, como você falou também, tá passando por um investimento legal, e isso chama atenção. A Lex Morgan é fantástica de saber que ela tá aqui em Londres também. E tudo isso faz com que o clube vá tendo uma imagem revigorada, né? Então precisa dos resultados pra manter essa imagem renovada, essa imagem alta como um clube integrante do Big Six aqui da Inglaterra.